Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui a pedido de um inscrito aí do canal Se existe alguma forma aí de estar fazendo a culatra para poder agrupar mais o tiro da soca-soca Esse sistema pessoal, é um sistema um pouco meio complicado, mas dá certo Vou estar usando aqui esse tarugo de ferro que ele mede 12mm Para estar fazendo a culatra, está fazendo com ele E vou estar usando esse pedaço de vergalhão aqui também pessoal Dá para vocês ver que na ponta dele eu fiz como se fosse uma chave de fenda Eu dei uma amassada nele, dei uma forjada nele no fogo e dei acabamento no esmeril Eu vou estar usando algumas brocas aqui pessoal Essa aqui é a 2mm, vou estar usando essa aqui que é de 1mm E depois vou estar usando uma de 3,5mm, que é a grossura desse vergalhão aqui Esse vergalhão depois que eu fazer os furos aqui pessoal A gente vai colocar ele aqui ó, nesse furo E aí vocês vão acompanhando o vídeo aí, para vocês entenderem viu pessoal É meio complicado e eu não recomendo não viu pessoal Se não tiver a manha, a técnica, eu não recomendo não, beleza Essa parte aqui pessoal, ela vai ser a parte que fica para dentro da culatra, para dentro do cano Vou estar furando aqui ó, mais ou menos uns quase 2cm Mais ou menos isso aqui pessoal A gente está fazendo essa culatrinha aqui Vou estar furando com essa broca de 2mm Vou furar ela até vazar pessoal aqui ó Depois eu vou cortar a peça Vou colocar aí Vou colocar a peça Olha aí, galera Furei Dá pra vocês ver que ainda não vai dar pra entrar Esse ferro aqui, ó Esse ferro aqui tem que entrar na mar O vergalhão vai entrar aqui dentro E aí tem um segredo Agora eu vou trocar de broca Tá furando com a de 3 milímetros Não sei se essa aqui é 3 ou é 3,5 3 milímetros Mas se não tiver a de 3, pode ser A de 3,5 Dá certo também Só que não pode passar de 3 ou de 3,5 Se botar a de 4 Não presta não Fica bom não Aí do vergalhão acho que não vai entrar Olha como é que ficou Tá vendo Eu vou dar um acabamento nele Mais ou menos no esmeril Pra ele entrar na mar Aí eu já vou dar uma desbastada nele aqui Nas laterais pessoal Desbastar ele aqui Daqui e daqui Pra ele entrar aqui na mar Nesse furo Beleza Olha aí pessoal Como é que ficou Eu desbastei ele aqui Desse outro lado E na ponta eu fiz como se fosse um Um modelo de chave de fenda Isso aqui pessoal É pra quebrar o fogo da espuleta O fogo da espuleta Ela vai quebrar Ela vai ser quebrada Ela vai vir pra cá E pra cá Né Ou seja O ouvido vai estar mais ou menos nesse sentido aqui O fogo da espuleta bate aqui Ela vai se espalhar aqui E aqui Ela vai sair por aqui E por aqui Ó Pronto ó Só a medida certa pessoal Aqui agora eu vou bater com o martelo Pra ele entrar Todo esse furo que eu fiz Deixando só Essas passagens aqui ó Nas laterais Dá pra vocês verem aqui pessoal As passagens aqui na lateral Ó Essa vaguinha desse lado E do outro lado aqui pessoal Também ó Desse lado Tem uma vaguinha Ó Tem uma passagem Acho que dá menos de De Meio milímetro Daqui E daqui Vocês vão acompanhando aí Tem uma passagem Tem uma passagem Tem uma passagem Tá Tem uma passagem 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 Olha aí pessoal Como é que ficou Essa aqui será a parte de dentro Né pessoal Então ele vai vir aqui No caso esse aqui pessoal É a parte de dentro da culata Então ela O vergalhão entra aqui pessoal Entra aqui Pronto Aí eu vou cortar ele mais ou menos aqui Com uns 5, 6 centímetros pessoal, milímetro E eu vou bater ele até ele entrar aqui na borda Eu mostro pra vocês como é que vai ficar Olha como é que ele vai ficar pessoal Aí aqui vai ser a parte Que vai vir o ouvido, né Aí vai passar uma broca de 5 milímetros Pra abrir rosca E botar o ouvido E aí E aí E aí Eu já cortei aqui o pino Olha ó Essa parte aqui ela vai pra dentro E essa outra aqui vai ficar pra lá de fora Beleza pessoal Olha aí Agora é assim Daqui pra frente pessoal Ela não entra mais não Agora tem que bater pra ela entrar na marra Olha como é que vai ficar lá Olha como é que ela entrou na marra Olha como é que vai ficar lá Olha como é que vai ficar lá Se inscreva no canal. E agora eu vou passar a broca de 5mm, pessoal, aqui dentro desse furo, para abrir a rosca do ouvido. Aí essa peça quiser fazer o sistema de culatrão anticarga, pode bater ele dentro do cano, deixar a borda, a borda faz arremata com solda. Ou se não, esse mesmo sistema pode estar fazendo no parafuso, né? Faz no parafuso, o parafuso já tem rosca, abre a rosca da culatra no cano e o parafuso faz arremata com a solda. Aqui agora é só furar para fazer a rosca do ouvido. Tá finalizado, pessoal, a peça. Esses dois furos pequenos aí foram com a broca de 1mm. Esses cortes aqui na lateral, na borda, é para a solda entrar na hora que for fazer a culatra. Olha lá, pessoal, tá vendo a saída? O ferro despontado aí no furo. É o sistema aí que vai ajudar aí o agrupamento. Então é isso aí, galera. Forte abraço. E até o próximo vídeo a gente finaliza aqui, botando o ouvido nele. E até o próximo vídeo a gente finaliza aqui.